Oi gente, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre algumas aplicações do MDC e do MMC, e a primeira delas é um tópico bem legal, que se chama as reações de alfantinas e DNAs. Então a gente vai fazer um pequeno estudo desse tópico, aprender a resolver em Z ou em N. E após esse estudo a gente vai falar também um pouco, retomar na verdade os números que são os Fibonacci. Então a gente vai fazer um estudo mais detalhado e apresentar algumas relações interessantes desses números. No capítulo, que é o capítulo 6, ele ainda possui um tópico que são as equações binomiais. Por não ser tão importante, eu vou deixar ele como um estudo para vocês, que eu vou trazer aqui na sala. Então o primeiro tópico que a gente vai estudar são as equações de alfantinas lineares. em primeiro lugar, a gente vai aprender a resolver essas equações com soluções em Z, ou seja, soluções inteiras. após isso, a gente vai trabalhar a resolução dessas equações em N, ou seja, eu vou buscar soluções apenas no conjunto dos números naturais. em Z, o trabalho é bem mais simples do que o gráfico, que é o tópico dessa aula, que é o tema dessa aula. E a partir das soluções em N, a gente vai estudar na próxima aula. Então vamos lá. Vamos lá. É bem simples. Uma equação desse tipo é chamada equação de Alphantina linear. A, B e C são inteiros e o X e o Y vão ser as soluções que a gente vai querer determinar. Então, a gente vai tentar responder a pergunta, quando tais equações possuem solução? Aprender a condições para isso. E também apresentar as soluções. A primeira observação, nem sempre uma equação de Alphantina possui solução. Por exemplo, se você pegar essa equação aqui, isso aqui não pode ser solução em Z, porque o lado direito é um número ímpar e o lado esquerdo sempre vai ser um número par. Para qualquer valor de X e Y que você atribua, valores inteiros, aqui sempre vai ser um número par, contudo, aqui é um número ímpar, então não pode acontecer essa igualdade. Então, a gente já sabe que nem sempre uma equação de Alphantina possui solução. Beleza, então a primeira proposição que eu vou apresentar, ela já nos fornece uma condição para que uma equação desse tipo possua solução. Então, proposição. Mais precisamente, o MDC do A e do B tem que dividir o C. Então, a equação AX mais BY igual a C possui solução. Quando eu falassem possui solução em Z, significa que existem X e Y inteiros satisfazendo essa equação. Então, eu posso ter solução em Z se, somente em Z, o MDC de AB divide o C. Então, se a gente for olhar para aquela equação que eu trouxe, o lado esquerdo, o A era 2 e o B era 8. Então, o MDC é 2. E o outro lado era 1, o Czinho era 1. Então, aqui, eu não ia cumprir essa condição. O 2 não dividiu. Por isso que não tinha solução em relação a equação. Vamos provar isso aí. É fácil. De fato, a gente já viu que esse conjunto, vou botar assim, AX mais BY, X e Y pertencente a Z. Isso aqui nada mais é do que o MDC vezes Z, né? A gente provou isso na última aula, né? Porque lá eu esqueci que eu chamei de D, né? Ou seja, esse conjunto é igual, pega Z e multiplica pelo MDC, né? Beleza. Então, essa solução possui, essa equação possui solução em Z, se, e somente se, o C pertence a esse conjunto aí, ou a variável. Se, e somente se, o C pertence a I de AB. Posso ter solução, se, e somente se, o C está aqui, né? Se o C estiver aqui, quer dizer que ele é igual a algum... Se, se ele estiver aqui, ele é escrito como AX mais BY, para algum XY, pertencente a Z. Então, tem solução. E se isso tem solução, significa que existe um X e um Y que cumpre isso. Mas esse fator está em I de AB, ou seja, o C está em I de AB. Então, essa equação possui solução, se, somente se, o C pertence a esse conjunto. Ou seja, se, e somente se, o C é igual a... O C está aqui, né? Só que, dessa igualdade, eu tiro que o C é escrito como o MDC vezes o K, para algum K inteiro. O que é que vale... O que é que vale... O que é que vale... É uma equação de alfantina, antes de você responder, você verifica logo esse fato. O MDC de I de AB dividiu o C? Se sim, então você segue adiante. Se não, você já conclui. Ah, não. Não divide, então a equação não tem solução, exemplo. Então, esse é o primeiro fato. É um fato básico, né? Uma observação que eu vou fazer é a seguinte, ó. O MDC de I de AB pode ser qualquer valor, né? Só que a gente vai restringir o estudo apenas para equações onde o MDC de I de AB é 1, né? Porque vai existir uma equação equivalente à inicial onde o MDC de I de AB é 1, né? Então, se A é diferente de 0 ou B é diferente de 0, Nesse caso, né? O MDC é positivo. Então, se A é diferente de 0 ou B é diferente de 0, o tomo de 1, o MDC é positivo. E o MDC de A, B dividiu o C, né? Bom, quando eu falar assim que a equação é equivalente, significa que há uma outra equação, significa que ambas possuem o mesmo conjunto de solução, né? Então, nessas condições, essa equação é equivalente à equação A, pega tudo e divide pelo MDC, né? Aqui. Ou seja, é equivalente à seguinte equação, A1X mais B1Y igual a C1, onde A1. Agora eu vou ter escrito isso aqui em cima. ou seja, se o X e o Y satisfaz essa equação, então satisfaz essa aqui de baixo. ou seja, satisfaz essa, né? Agora, por que eu estou fazendo isso? Então, mas são equivalentes. Mas tem um detalhe. Eu estou fazendo isso porque o MDC de A1 e B1, né? É 1. A gente já sabe, né, que o MDC desse cara com esse cara é sempre 1, eles são primos entre si. Então, como essas equações são equivalentes, em vez de eu estudar uma equação onde o MDC é um valor qualquer, eu vou restringir, a minha atenção, a equações desse tipo, onde o MDC de A e B é 1. ou seja, eu vou restringir o meu estudo a equações onde o A e o B são relativamente príncipes. Porque aí eu respondendo essas equações, eu respondo qualquer equação, né? Que são equivalentes, né? Só você dividir pelo MDC e por aí vai. Suponha que eu aprendi a resolver a equação desse tipo. Aí eu me deparo com uma equação desse tipo onde o MDC é qualquer. Aí eu pego essa equação, divido tudo pelo MDC e eu caio em uma dessas. Como eu sei responder, acho o X e o Y, depois multiplico pelo MDC e volto para cá e resta como essa. Então, todo o nosso estudo vai se basear em equações de afrontinas lineares onde o A e o B são relativamente primos, né? primos entre si. E tem sempre solução, né? Porque um sempre divide ser um. Que é o outro, né? Ou seja, o MDC sempre divide o carinho que está aqui do lado. De acordo com a proposição anterior. Certo? Então, eu vou passar um exemplo agora de como se alguém tem uma solução particular. Depois eu vou aplicar esse método e depois provar como é que eu acho todas as soluções, né? Do... inteiras, né? Vou começar achando uma solução particular e depois eu estendo. Então, é assim. Método para calcular uma solução particular, né? É bem fácil. Então, ó. Sejam o A e B inteiros. Note que eu já estou restringindo a minha atenção da A e B primos entre si. que eu já estou Então, Nódia, pelo algoritmo de Euclides, existem NN inteiros, tais que eu posso fazer o seguinte, escrever isso aqui igual ao MDC de A e B, que é o 1. Então, pronto, é assim, para eu encontrar o C aqui, eu passo o Euclides, agora só multiplico por C. Assim, eu tenho que A vezes MC mais B vezes MC é igual a C, mostrando que X₀ igual a MC e Y₀ igual a MC é uma solução da equação. Então, esse é o método para você calcular a sua solução particular. O de A e B são primos entre C. Fácil, né? Então, como é que você faz? Você pega... Calcula o MDC de A e B. Eu já sei que é onde você usa o algoritmo para encontrar aquelas equações. Depois, você vai pegando a de baixo e substituindo a de cima, a de cima, a de cima, a de cima, até encontrar isso. Depois, eu multiplico por C. Então, vamos ver. Começa aí. Aqui, na linha, a solução particular, né? Vamos determinar a solução particular. É claro que o MDC de 13 e de 8 é 1, né? A gente já sabe, né? Então... Só que para a gente encontrar a solução particular, a gente precisa do algoritmo de fato, né? Então, você vem e usa o algoritmo de 13 e divide por 8, dá 1, sobra 5. 8 dividido por 5, dá 1, sobra 3. 5 dividido por 3, dá 1, sobra 2. 3 dividido por 2, dá 1, sobra 1. 2 dividido por 1, dá 2, sobra 0, né? Então, o MDC é isso aqui, né? As equações que eu tenho são as seguintes. 13 é igual a 8 vezes 1, mais 5. 8 é igual a 5 vezes 1, mais 3. 5. 3 é igual a 2 vezes 1, mais 1, e por aí vai, né? Como o MDC é 1, né? E eu posso parar aqui, que aqui já é o MDC. Não precisa escrever 2 é igual a 1 vezes 2, mas é porque essa equação é íntima, né? Então, vamos lá. Vamos obter minha solução. Então, o 1 é 3 menos 2 vezes 1. O 2 é 5 menos 3, né? Então, vai ficar 3 menos 5 menos 3 vezes 1, né? Nem precisa desse caminho aqui, né? Mas eu escrevi, né? Então, isso é igual a... Aqui fica como, né? 3 vezes 2, né? Ó, mais, né? O mais é 2, e aqui menos 5, né? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos não esquecer esses coeficientes aqui. Ó, 2 é 3 menos... Ó, 1 é 3 menos 2. 2 é 5 menos 3. Então, vai ficar 5 menos 3, né? Então, vai ficar 3 vezes 2, menos 5. O 3 é 8 menos 5, então fica 8 menos 5, vezes 2, menos 5. Então, é 8 vezes 2. Menos 3 vezes 5, né? Tem um menos aqui, menos 2, né? Beleza. E o 5 é 3 menos 8. Então, fica 8 vezes 2, menos 3. E, por sua vez, é igual a... Aqui dá quanto? Dá 3. Esse daqui fica 8 vezes 5. Vou botar assim, mais 13, vezes menos 3. Então, o que é que eu obtive, ó? 8 vezes 5, mais 13, vezes menos 3, é igual a 1. E, portanto, como eu quero que apareça o 5, eu pego essa equação e multiplico por 5, né? É 8 vezes 25, mais 13, vezes menos 15, né? É igual a 5. Então, o que é que a pessoa reconta? Então, tá certo. Então, quem nessa relação particular, x0, igual a... Ou tá... Só tá ao contrário, né? Então, vamos botar do jeito que tá em cima. Então, vai ficar assim, ó. Logo, 13 vezes menos 3, mais 8, vezes 5. Pra gente não errar, né? E, portanto... Pronto, então, o que é que é a solução particular? x0 igual a menos 15, y0 igual a 25. É uma solução particular. Pronto, molezinha, né? Só calcular o MDC, usa essa regra, depois multiplica pelo próprio C, né? E aí, acaba, né? Então, faz assim. Então, vamos estender esse resultado. Eu encontrei uma... Aqui, ensina a encontrar uma solução, né? Mas se eu quiser encontrar todas, né? Porque uma equação pode ter mais que uma solução. Como é que eu encontro todas elas, né? Então, a propósito, se ela servir, vai fornecer todas as soluções. A qual é baseada em uma solução particular. Então, a gente vai ter que encontrar uma particular e depois pega tudo. A partir dessa. A partir dessa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a solução particular que vai ser calcular, né? Então, o que essa proposição diz? Então, ela possui infinitas soluções. Então, qualquer equação do MDC de IP é igual a 1, ela possui só infinitas soluções em Z. Vamos lá. Então, todas elas são dadas assim. X é igual a X₀ mais BT e Y é igual a 0 menos AT. Toda equação cumprindo isso possui infinitas soluções. E como é que eu acho tais soluções? A partir de uma solução particular, eu construo todas. X vai ser X₀ mais BT e Y é igual a Y₀ menos AT. com T variando em Z. Então, você varia o T aí em Z e está achando as soluções, né? T igual a 0, você encontra aqui em X₀, Y₀, que é a solução particular. T igual a 1, X₀ mais B, Y₀ menos A. T igual a menos 1, X₀ menos B, Y₀ mais AT e por aí vai, né? Então, tem infinitas soluções. Em Z tem infinitas soluções. Mais adiante, a gente vai estudar, vai aprender a resolver a equação de alfantinas apenas nos naturais. E lá a gente vai ver que não tem o ponto de solução infinito, né? É diferente daqui. Aqui é molezinha, lá é um pouco diferente. Então, ó, a ideia dessa prova é a seguinte. A gente vai verificar que aqui são soluções, beleza? E que qualquer outra solução tem essa cara. Porque eu tenho que fazer dois passos, né? Verificar. Em primeiro lugar, eu verifico qual é X₀ dessa forma a solução. Mas fica a pergunta. Ah, e se eu encontrar uma outra solução? Será que ela tem esse formato? Para que engloba todo mundo? Aí a resposta é sim e é o que a gente vai verificar. Obrigado. Então, se X e Y são dados assim, elas vão ser soluções pelo seguinte, AX mais BY é igual a AX0 mais BT mais BY0 menos AT. Então, isso fica como AX0 mais BY0 mais ABT menos ABT. Então, isso é 0 e isso aqui é o C, porque aqui é X0 e X0 é a solução particular. Então, de fato, essas expressões definem soluções para a equação, isso para qualquer T. Então, agora vamos pegar uma solução qualquer e mostrar que ela tem essa cara aí. Beleza. 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 Então vamos lá Pego uma solução x e y E vou supor que o b é diferente de zero Note que o MDC é 1 Então ambos não podem ser inúmeros Simultaneamente Então eu vou estudar quando o b é diferente de zero E quando o a for diferente de zero A prova é a mesma Você só vai trocar os papéis do a e do b Por isso que a gente escreve assim Suponha sem perda de generalidade Porque quando o a for diferente de zero é análogo Então vamos lá Nesse caso Deixa eu apagar aqui Então vai o seguinte Então Como x zero é Y zero é uma solução E x e y também são Vale isso né Igual a c Do onde Aí você pega essa igualdade aqui E você olha assim A x menos Você pega Passa esse cara pra cá E esse pra cá né Então fica A x menos x zero É igual a b Y zero menos y né Isso aqui eu estou chamando de 1 Beleza Assim Ó Dessa condição Eu concluo que Que o b Divide Esse elemento Por outro lado O mdc de B e de A É 1 Então vamos lá B é que divide um produto A Vezes um carinha E o mdc de B e de A É 1 Então o lema de Gal Só vem dizer que o b Divide o outro fator Né O lema de Gal Era assim ó O mdc de A e B É 1 E A Divide B e C Então isso aqui Implica que A Divide C né Então o meu C Em questão É esse cara né Então daí eu tiro Que o b Divide x Menos x zero Então já está construindo Portanto existe Um t Fetizente a z Tal que x menos x zero É igual a bt Ou seja Eu já sei É o x É igual a x zero Mais bt né É Eu chamo isso aqui De 2 Então você já sabe Que o x é igual a x zero Mais bt né Então o que eu vou fazer agora Eu vou pegar essa equação E vou substituir ela em cima E aí a gente fecha Então ó Então ó Então ó Então Pega essa equação Substituir aqui Então você vai obter o seguinte A bt É igual a b Y menos y zero Né Só que o b É diferente de zero Então eu posso cortar Pela lei do cancelamento Cortei Então eu fico assim ó A t É igual a y Menos y zero Ou seja O y É igual a y zero Cadê? Corto Ah não Aqui é y zero Menos y né Cortei o b né Então y É igual a y zero Menos a t E nós temos o mesmo t né Estabelecendo o resultado Pronto Então tá provado Qualquer outra solução Que você pegue X e y Ela vai ser escrita assim ó Pra algum t E assim pra algum t Ou Assim e assim pra algum t Note que o t é o mesmo Então Provou o teorema né Todas as Aquela equação Possui infinitas soluções E todas elas Possui essa carta Então basta você encontrar uma E depois montar essa expressão E variar o tempo Então vamos ver um exemplo Então vamos ver um exemplo né Vamos lá ver um exemplo Tchau 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 Então vamos lá Então vamos lá Solução Então vamos resolver Caso seja possível Essa equação aí Em z né Então ó Como O MDC de 24 e 14 Quanto é o MDC de 24 e 14 2 né Os divisores de 14 São quem? São 1 Positivo 1, 2, 7 e 14 7 e 14 não divide esse Então o MDC é 2 Então como vale isso? E o 2 divide 18 Segue que a evasão Possui solução Então ó Possui solução Beleza Então a gente pode caminhar Continuar né Só que o MDC aqui Não é 1 né Mas a gente sabe Que uma equação desse tipo O MDC é um número qualquer É equivalente a uma equação O MDC do A e do B é 1 Basta a gente pegar a equação Original e dividir pelo MDC né Então quando você divide Pelo MDC Você obtém essa equação Agora o MDC é 1 né É equivalente a equação Então a gente sempre vai trabalhar com equações Onde o MDC é 1 O MDC é 1 Do A e do B né Porque a gente viu A proporção anterior Que possui infinitas soluções Nesse caso A gente já sabe Calcular E essa equação É a equação Equivalente a original né Então a gente resolve aqui E depois volta pra cima Pra resolver Não A gente resolve aqui Achei todas as soluções E como é equivalente A essa equação Original Então essas soluções São de fato As soluções Então Então Vamos lá Eu tô chamando aqui de estrela A separação de estrela Vamos resolver Aí você vai obter Aquela série né De De identidades né Aqui dá 1 Sobra 5 Sobra 2 Dividir por 2 Dá 2 E sobra 1 Então o MDC é 1 Então a 12 É igual a 7 Mais 1 5 É igual a 2 Vezes 2 Mais 1 É a cara né Então 1 Que é o MDC É igual a 5 Menos 2 Vezes 2 Que é igual a 5 Menos 2 Então substituir aqui né 7 Menos 5 Então aqui fica 5 Vezes 2 Menos 2 Vezes 7 Ó O 12 Tá na frente né O 7 Tá atrás Tá vendo Ah não Tá errado né Aqui tem um 5 E aqui vai ficar 2 vezes 5 Então é 5 Vezes 3 Menos 2 Vezes 7 Ok Agora o 5 É 12 Vezes 7 Então isso é igual a 12 vezes 3 7 Vezes 3 Ó Aí aqui tem 7 vezes menos 3 Com isso aqui Então vai ficar Mais 7 Vezes menos 5 Então a solução Particular É que ele é 3 E menos 5 Então deixa eu Apagar Estrela Apaga Estrela Pronto Então como a minha equação Estrela Era essa Era 12x Mais 7y Igual a 9 Então 1 É igual a isso Então para eu achar O 9 aqui Você pega Esse igual Esse igual Esse igual Então a gente fica Com 9 Então você obtém E daí 12 vezes 27 Mais 7 Vezes Menos 45 É igual a 9 Então x0 Igual a 27 E y0 Igual a menos 45 É uma solução Particular De estrela E portanto Então como é que eu acho Todas as soluções Vão ser como Vai ser x0 27 Mais bt O meu b É o 7 É igual a x0 Menos 45 Menos at O meu a é 12 Então é menos 12t E portanto Isso aí São todas as soluções De estrela Só para frente Então E aí E aí Segue que duas estrelas são todas as soluções. Como uma estrela é equivalente a essa equação original, sempre que duas estrelas são todas as suas soluções. E aí acaba. Eu fico repetitivo aqui não, mas é só para deixar claro que como são equivalentes, todas as soluções da equação estrela, ou seja, 12x mais 7y igual a 9, são as soluções da equação originada. Por isso que eu escrevi. Como uma estrela é equivalente a isso, que é a equação original, inicial, segue que duas estrelas, que é essa expressão, são todas as soluções desta equação. Então é fácil, né? O repetitivo, mas era só para enfatizar. Então, gente, para a gente resolver equações de uma fontina em Z, é esse roteiro aí. Baixa uma particular, depois monta todas as soluções. Quando a gente vai para resolver em N, aí já é um pouco diferente, né? Então o nosso objetivo agora é estudar as equações onde o A, B e o C são naturais e eu busco soluções naturais, né? Então, eu vou fechar a aula de hoje com um lema que já vai servir para o nosso estudo na próxima aula dessa questão que eu falei. Quando a gente vai para fazer a aula de hoje com um lema que já serve, Obrigado. Então, consideremos agora equações onde A, B e C são naturais e busquemos soluções X e Y aqui e agora. A gente vai incluir o zero também. A gente vai buscar soluções não negativas, na verdade. Em Z vai dar tudo beleza, porque tudo que a gente está para encontrar tem Z, mas, às vezes, todo X e Y que a gente encontra naquela forma está com Z, é claro. O Z é fechado. Quando você pega dois inteiros e faz o produto, é o inteiro. Quando o som subtrai, é o inteiro. Mas a gente pode fazer dois inteiros. Pode fazer a soma de dois inteiros e não cair. Ou a gente pode fazer a soma de dois inteiros e não cair aqui. Ou, mais precisamente, pode pegar dois naturais e não cair aqui a soma. Então, a gente vai buscar só soluções que o X e o Y, que vão ser dados daquela forma também, caiam aqui, sejam não negativas. Então, o primeiro passo é provar esse lema aqui. Então, vou finalizar com esse lema e aí a gente vai. Aqui, vamos supor, como de costume, que o MDC de A e B é outro. Então, o primeiro problema vai fazer o seguinte. Vou pegar qualquer número inteiro e vou exprimir de modo único. Vou botar assim, AM mais NB, AM mais BN. Só que esse N cumpre isso. E N é o inteiro. Então, esse é o primeiro passo. P, H e B, primos entre si, aqueles naturais. Então, todo número inteiro é escrito de forma única com essa combinação. Com a observação de que, com a condição de que esse N está aqui, ó. É maior mais a zero e é menor do que o B. E o N é o inteiro. Bom, nessa prova, a gente vai observar, na demonstração desse lema, ele já vai funcionar como um roteiro para quando a gente for resolver, de fato, essas equações com números, né? Então, a gente vai ver que no processo de resolução, a gente aplica, de fato, na verdade, os argumentos que vão ser dados nessa demonstração. E na próxima também. Então, ó, a gente vai provar que existem esse M e o N, cumprindo isso. E eu vou provar. Então, aí vai ser a existência e depois eu provo a necessidade desse M e desse N, né? Então, eu vou começar com a existência. Vamos lá, ó. Então, como o MDC é 1, então existem A e B que faz C valem isso, ó. A, alfa, mais B e beta, igual a 1, né? Aí, para aparecer esse C, eu vou multiplicar por C, né? Do onde? A, alfa, C, mais B, beta, C, é igual a C. Então, eu já exprimi o meu C assim, né? Como combinação, mas eu tenho que... Aqui é nato inteiro, beleza? Mas eu não sei se esse alfa, C cumpre isso. Então, a gente tem que manipular essa carinha de modo que... Vou ter que manipular essa expressão de modo que eu exprima assim, onde o M cumpre isso e o N é um intervalo. Aí, o que é que eu vou fazer? Pela divisão euclidiana... Eu chamei de Q e de M... Eu não sei se esse alfa, C cumpre isso. Aí, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou pegar ele e dividir por B. Quando eu faço isso, eu obtenho um Q e um M. E, nesse caso, o meu M cumpre isso, né? Então, eu vou chamar aqui de estrela. Vamos lá. Pega essa expressão e substitui... E aí, já acaba, né? E, portanto, eu agora exprimo assim, ó... A, M, mais B, N, igual a C. Onde esse M cumpre isso... E o N... Quem é o N? O N é BC... Mais AQ, né? BC não, beta C mais AQ. Então, provei a existência do M com N como denunciado, né? Então, vamos provar a unicidade. A unicidade em aritmética é importantíssima, né? Porque é para garantir as coisas, né? Se você... Para evitar ambiguidade, né? Se você não tem unicidade nas propriedades, nos inteiros que você está obedindo, a teoria fica falha, né? Porque você acha uma coisa, o outro acha outra. Fulano acha outra e por aí vai, né? Tem que ter a mesma coisa. Então, tem que ter unicidade. Então, vamos supor que tem dois inteiros... Dois pares de inteiros, N, N e M', N', e mostrar que eles são iguais, na verdade, né? Então, isso vai passar pelo lema de Gauss novamente, né? Então, ó... Para algum M, N, N, N', cumprir aquelas condições, né? Então, nós... Olha, olha, observa, ok? Então... Ah, o roteiro para a solução é o seguinte, você vai fazer isso, aí vai chegar e busca e pega esse A, C, divide pelo outro, é muito bem, né? E aí você obtém um outro inteiro M, né? Então, no processo de resolução, a gente vai sempre vai aplicar... A gente vai buscar soluções minimais, então vai precisar desse fato para garantir isso aqui, ó, essa condição, né? Então, daqui de cima, você tira aqui A vezes N menos N' é igual a V, né? Passei para lá e aqui eu passo para cá, né? N' menos N. Então, né? Vale isso aí. E aí... Então, vamos lá, ó... Vale isso, e eu tenho o seguinte, ó... Como M e M' estão em B, ou estão nesse intervalo, cumprem essa condição, né? Então, a diferença ali, né? Satisfaz isso, ó... M menos M' Em módulo, né? Então, ó... Dessa condição, eu concluo o quê? Eu concluo que o B divide o A vezes o M menos M'. E como o Mdc de B e de A é 1, segue do lema de Gauss que B divide M menos M'. Divide o produto e o Mdc desse coisa é 1, então ele divide o outro. Mas note... O M menos M' está aqui. Então, é... Então, isso aqui vai ser 1K vezes 1B. Só que, ó... Só que como ele cumpre essa condição, isso aqui vai implicar que esse... Assim, ó... Eu concluo que o B divide M menos M'. Só que o M e o M' cumprem essa condição. Então, isso aqui só se verifica quando... M menos M' for 0. É claro, né? Porque imagina, se essa diferença não for 0, então a gente vai ter isso, ó... Como é que esse número menor do que o B vai ser o múltiplo do B? Não pode, né? A menos que ele seja 0. Então, lá, isso juntamente com isso, implica que o M menos M' é igual a 0. Então, ó... Então, ó... Então, ó... M tem que ser igual a M' e, consequentemente... Se o M é igual a M', isso aqui dá 0, né? Como o B é natural, você cancela o B, então, e conclui que o M vezes M' é... São iguais, né? E aí a gente estabelece o resultado. Então, resumindo, se você tem A e B naturais, então, qualquer número C, ele é escrito assim, ó... De modo único. Eu sempre consigo exprimir o C. Beleza. Então, esse era o lema aqui que eu gostaria de trazer nessa aula, né? Então, e finalizar a aula com esse lema. Na próxima aula, a gente já vai iniciar, né? Usar esse lema pra a gente estudar as equações de orquantinas lineares com coeficientes em M, né? E buscar soluções não negativas, né? Então, a aula, provavelmente, eu vou deixar amanhã, né? E aí, a gente continua o nosso estudo. Então, até a próxima aula, gente. E aí, Obrigado.